A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar